Olha só, deixa eu contar uma história aqui pra vocês, tá? Por muito e muito tempo, muito e muito tempo na minha vida, inclusive até hoje eu continuo sendo, tá? Autodidata. O que é o autodidata? É a pessoa que aprende por conta própria, aprende por si só, estudando sozinho. E aprendi demais e eu acredito que uma boa parte do meu conhecimento eu consegui assim. Só que quando você vai sozinho por um determinado caminho, você cansa. E o que que acontece? Quando você vai acompanhado, quando você vai com mais pessoas na mesma sinergia e energia que você, com os mesmos objetivos, você sempre chega mais longe. Então qual é a dica? É estudar em comunidade, é estudar com pessoas que pensam próximo a você, que tenham objetivos semelhantes a você. Então olha só que bacana. Quando você vai e erra sozinho, só você aprendeu. Não é mesmo? E aí beleza, então uma pessoa errou, uma pessoa aprendeu. Quando você erra e compartilha o teu erro com, por exemplo, lá os alunos do curso de Tronca Fácil, nosso mais 700, 800 alunos do curso de Tronca Fácil, e compartilha no grupo VIP de alunos, 800 pessoas aprenderam a como não fazer. Agora imagine se cada pessoa, cada uma das 800 pessoas que estão lá, estudando conosco agora, no nosso treinamento, compartilharem um erro profissional na área de eletrônica. O que que aconteceu? 800 pessoas mostraram 800 maneiras de como não fazer. E cada uma compartilhou apenas uma e aprendeu 800 formas de como não fazer uma determinada coisa no Fantástico Mundo de Tronca. Tá me entendendo? Então você consegue otimizar, você consegue aprender muito mais quando você aprende acompanhado, quando você estuda acompanhado, quando você monta um time, quando você monta uma família. Eletrônica Fácil. E é tão ruim quando você erra, você não poder desabafar com alguém, você poder, enfim, não compartilhar aquela tristeza momentânea que vai gerar uma experiência lá no futuro, mas é muito ruim você não poder compartilhar o teu conhecimento e os seus erros, e também os seus acertos, pra todo mundo comemorar junto, né? Porque juntos somos mais fortes e sempre chegamos mais longe. É sempre isso que eu falo. Esse é o espírito da família Eletrônica Fácil. Então, o erro é apenas estudar sozinho. Você pode estudar sozinho? Pode, eu já fiz isso por muito tempo, mas hoje, se eu tiver que escolher, sem dúvida, é acompanhado. Porque acompanhado você ri, você se diverte, você compartilha, aprende e evolui coisas que você nunca imaginou. Por quê? Porque a história de cada ser humano tem um valor incrível. Isso faz toda a diferença pra que a gente possa aprender com os outros e sermos melhores pessoas, profissionais, a cada dia a mais no Fantástico Mundo Eletrônica. Então, lembra sempre, sozinho você vai rápido, mas somente juntos é que a gente sempre chega mais longe. Fechou? Show de bola, pessoal! Esses insights são conteúdos que eu gravo lá do fundo do coração, sempre fazendo ali um download cerebral de tudo aquilo que eu estou pensando naquele momento sobre aquele conteúdo ultra, mega importante pra fazer a diferença na sua vida profissional, pessoal, no Fantástico Mundo da Eletrônica. Tá bom? Então, espero que você tenha curtido muito. Deixa aqui a sua opinião nos comentários se você gostou desse conteúdo, desse insight de faixa preta. Beleza? Hashtag Aprendi Professor. E quero esquecer de fazer um curso completo de eletrônica conosco e receber muito mais conteúdos como esse, muito mais, acessa aí o link aqui na descrição do vídeo no cursoseletrônicafácil.com.br. Fechou? Um abraço do professor Rodolfo, de toda a família Eletrônica Fácil, juntos somos mais fortes e sempre chegamos mais longe, tá bom? E pra encerrar, lembra sempre, se você não fez a diferença na vida do próximo hoje, você perdeu a oportunidade de não só mudar a vida de uma pessoa, mas de tornar o mundo melhor para todos, tá bom? Fiquem com Deus, tamo junto e até mais! Fiquem com Deus, tchau!